Oi gente, aqui é Flamengo Bahia, hoje é Flamengo Bahia, na verdade. Estamos aqui na Idade do Urbu, saudades desse estágio lindo, o nosso estágio, né? Estou muito animada pelo jogo de hoje. Eu acho que hoje vai ser 3 a 0, já falei no Instagram. Muitas pessoas colocaram lá, eu tive uma pessoa que ficou 4 a 0, caraca! Muitas pessoas colocaram lá, eu tive uma pessoa que ficou 4 a 0, caraca! Muitas pessoas colocaram lá, eu tive uma pessoa que ficou 4 a 0, caraca! Muitas pessoas colocaram lá, eu tive uma pessoa que ficou 4 a 0, caraca! Muitas pessoas colocaram lá, eu tive uma pessoa que ficou 5 a 0. amizinho, o seu afetado vai ser 3 a 0, caraca! Muitas pessoas colocaram lá, eu tive uma pessoa que ficou 5 a 0, caraca! Vai Berri, vai Berri, vai Berri. Boa bola. Vamos parar. Vai. Vai, fruta Berri. Vai, vai. Vai logo parar. Fox, para. Caraca, dragão. Você. Boa, boa. É, boa, boa. Que terraça, boa. Isso aí, cara. Que terraça, boa. Que terraça, boa. Que terraça, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Vai. Tá louco. Ah, paraca, paraca. É, deixa eu não parar não, pelo amor de Deus. Deixa eu não parar não. Vai, Berri. Aê, moleque. Cadê o cartão, caraca? Ah, claro. E aqui tá cartão, droga. Oi, todo cartão, juiz. É, moleque. Vai logo parar, caraca. Para aqui. Boa, ainda tinham que parar, あり feet me road. E aqui tá. Vai logo,не. Vai, mano. É, dala. É, dala. E aí, dala. Tareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareare Diego! 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 Ai meu Deus, agora não, foi a sério, eu tinha brincadeira com a minha cara. Vai! Ah, paraca! Chuta! Ah, que droga! Vai chutar pro gol! Vai! Chuta pro gol! Chuta pro gol! Grosso! Gravou! Vai ser bom! Vai ser bom! Vai! Aplausos 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 Somos uma nação Não importa onde esteja Sempre estarei contigo No meu banco sagrado Aplausos 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 E aplausos 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 Favela, favela, esta na favela. Favela, 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 favela. Faz para mais, copos rosa que tão vendendo. Eu comprei o caminho oindust워서, e não scog Harsh! Ó Cien y o Leonardo, gente! Sou rosa! Comer isso. Também vou ver o Twitter, franceses. Arroba, ArrobaprancesaNN E também me inscreva no canal da Cwareclav, C petsiew miljunegro no YouTube. Beijo! Tchau!